Em nome da Casa dos Direitos, gostaria profundamente agradecer a Fundação Ana Correia, a minha apresentação pela Sônia de Direito, e a doutora Maimouna Pereira, por esta brilhante iniciativa, sobretudo neste momento em que o país está numa situação difícil, a situação que exige a cada um de nós a responsabilidade de contribuir, contribuir na medida que precisa, criando um espaço de reflexão para analisar os elementos que possam pôr em causa os direitos fundamentais das mulheres e meninas neste período de Covid, sobretudo com sucessivas medidas adotadas pelas autoridades competentes, é um elemento extremamente importante. É importante porque acredito que vai sair daqui uma declaração que será, de facto, um elemento coajulador do Estado quando se pretende tomar medidas. Mas não só, eu acredito que essa declaração vai também ajudar o Estado a adotar a sua estratégia de apoiar os cidadãos, de solidarizar com os cidadãos neste momento que o país e o mundo vivem. Porque trata-se de uma doença, de um vírus, que está sem far vida, que está a exigir mudança de comportamento da atitude de cada um de nós. E essa mudança de comportamento tem impacto nas nossas vidas, sobretudo nas vidas das mulheres e das meninas, porque cria uma certa restrição em termos de mobilidade, em termos das atividades econômicas, em termos de capacidade econômica de sustentar as nossas necessidades básicas. Por isso que o Estado tem a responsabilidade, sobretudo nas autoridades competentes, neste caso, de não só trabalhar em colocar medidas, mas de adequar as medidas para que sejam, de facto, profissionais aspectos sociais, tomando em consideração as questões sociais, questões econômicas. Mas não só, também de poder criar condições de apoiar, de apoiar os seus cidadãos. Aqui que se vê, de facto, a responsabilidade, a vontade do Estado de cumprir com aquilo que é a sua missão, que é a missão de trabalhar para o bem-estar do seu cidadão. E trabalhar para o bem-estar do cidadão se vê num momento como este, um momento difícil. De facto, para dizer, até aqui, a população guinense não tem sentido a solidariedade da parte do seu Estado. Mas ainda há tempo para o Estado prever a sua estratégia de intervenção, de luta contra a Covid. Trabalhando na aplicação das medidas, medidas injustas, tomando em consideração o fator econômico, o fator social, tomando em consideração também a sua responsabilidade de apoiar a população no momento difícil, colocando à disposição os meios necessários para que a população possa ter acesso aos meios das necessidades básicas. Acredito que a declaração tenha essas recomendações. Os dois dias de trabalho aqui na Casa dos Direitos foram dias úteis. Tive a possibilidade de acompanhar o trabalho e intervenções dos participantes, que aproveito aqui, em nome da Casa dos Direitos, felicitar a vossa participação, a vossa dedicação durante dois dias em poder contribuir para o bem-estar da nossa população, sobretudo das mulheres e meninas, as mulheres, sobretudo neste caso, que têm responsabilidade, que são mães e que são, ao mesmo tempo, donas da nossa casa, que são, ao mesmo tempo, educadoras dos nossos filhos. Muito obrigado. Bem-aixo. A senhora passa a ler, então, a declaração. A senhora passa se não mantém. A declaração conjunta das organizações que atuam no domínio da promoção e proteção da saúde, defesa dos direitos humanos das mulheres e crianças e promoção da igualdade e equidade do gênero. Notário não me engera-se como meninos, juntas e juntos pela nossa sobrevivência, sem deixar ninguém para trás. 8 de setembro de 2021, Bissau. 9 de setembro de 2021, Bissau. Devido à fraca proteção do Estado, sobretudo após o início da Covid-19, as organizações da sociedade civil da Guiné-Bissau, supra citadas, decidiram subscrever a presente declaração conjunta que será entregue à Sua Excelência Presidente da Assembleia Nacional Popular, à Sua Excelência Primeiro-Ministro, à Sua Excelência Secretário-Geral das Nações Unidas e divulgada pelos meios necessários para a sua mais ampla difusão. A Covid-19 é uma doença que obrigou os seres humanos a repensarem o seu modo de vida, as suas ações e atitudes perante si e perante os outros. Afinal, somos mais vulneráveis e mais dependentes uns dos outros do que julgávamos. Ficou mais que evidente a relação dialética intrínseca entre o eu e o outro. À semelhança do que ocorreu nos anteriores surtos, as doenças afetaram homens e mulheres de formas diferentes, pois cada um tem necessidades especiais ligadas à sua natureza que exigem tratamentos e cuidados específicos. Nesse sentido, vai a recomendação do Secretário-Geral da ONU, António Guterres, que apela à especial proteção de mulheres e crianças neste momento. Igualmente, dos compromissos regionais e globais em matéria de direitos humanos e desenvolvimento, nomeadamente no que respeita aos compromissos de Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, CIPD, à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 3 e 5. Daí que a mudança que queremos promover na nossa sociedade é de veras desafiadora, tomando em consideração o nível de acesso à informação e ao enreizamento profundo de certas práticas socioculturais que existem, as quais se encontram engenhosamente fundamentadas nos usos e costumes e na religião. De relembrar que a Guiné-Bissau foi um dos 179 países que, em 1994, adotaram o Programa de Ação da CIPD, que reconhece que a saúde reprodutiva, o empoderamento das mulheres e a igualdade de género são o caminho para o desenvolvimento sustentável. E em novembro de 2019, em Nairobi, a Guiné-Bissau uma vez mais assumiu os compromissos da CIPD. Os dados do Mix 2018-2019 e do Sistema das Nações Unidas e outros passeios nacionais e internacionais da Guiné-Bissau apontam para Alta taxa de mortalidade materna, 900 para cada 100 mil nados vivos, são os dados do Mix 2014. Baixa taxa de pacto assistido, 45%. Baixa prevalência de contraceptivos, 14,4%. As necessidades não satisfeitas em matéria de planeamento familiar são muito elevadas, 22%. Crescente número de casos de violência baseada no género e práticas nefastas, tais como casamento precoce e a mutilação genital feminina. Use e as abaixo signatários e signatárias conscientes de que não se deve ficar indiferente aos efeitos colaterais desta doença, que não são apenas os do Fórum Económico, mas sim sociais e também com consequências igualmente nefastas. Que as pandemias pioram as desigualdades de género existentes para meninas e mulheres e principalmente as pessoas com deficiência e as que vivem em situações de extrema pobreza e acentuam as desigualdades entre os géneros, podendo impactar a forma como recebem tratamentos e cuidados. Da precariedade de serviços e cuidados em matéria de direitos, educação e saúde sexual e reprodutiva, do impacto que os altos níveis de mortalidade e morbilidade materno-infantil e dos desafios que nestas áreas urgem alcançar para o bem do desenvolvimento social e económico e bem-estar de cada pessoa e família na Guiné-Bissau. Do baixo nível de instituição da população guiniense e da educação de base família discriminatória, principalmente a da zona rural, do limitado acesso à informação e às estruturas de assistência e orientação às vítimas de violência, adicionada à impunidade dos infratores, que tem vindo a favorecer o aumento de casos de violação de direitos humanos das meninas e mulheres. Da importância de alcançar com sucesso coletivo o potencial do dividendo demográfico numa juventude esclarecida e empoderada e com condições de decisão informada. Da importância de ver reforçadas na Guiné-Bissau as condições sociais e de investimento para alcançar os objetivos de zero mortes maternas, zero formas de violência com base no género e zero necessidades não satisfeitas de planeamento familiar. E do papel essencial da sociedade civil nas suas diferentes formas no reforço da voz pública, da transparência, da proximidade às pessoas e comunidades enquanto parcerias inerentes ao direito à participação cívica e política. Os signatários da presente declaração comprometem-se ativamente e sempre que possível conjuntamente a lutar, promover e defender a igualdade de género na Guiné-Bissau contribuindo assim para a erradicação da violência sobre as mulheres e meninas que continua a ser uma pandemia nacional e global. Contribuir para a criação de condições necessárias para o exercício da promoção e proteção de direitos humanos, especialmente de meninas e mulheres, de pessoas com deficiência a todos os níveis. Advogar pela aplicação, divulgação e monitoria correta dos instrumentos jurídicos, a educação lógica das políticas, respeito pelos direitos fundamentais, diferentes estratégias, programas e roteiros nacionais e internacionais em vigor no país em prol do bem-estar das pessoas. Participar na melhoria e ascensão do nível de instrução da população guiniense, em particular meninas e mulheres. E apoiar os esforços nacionais, regionais e globais de não deixar ninguém para trás, respeitando os compromissos da CIPD 25, a Agenda 2030 e demais compromissos nacionais e internacionais. Mas, sobretudo, os signatais da presente declaração exotam o governo da Guiné-Bissau a abstenção de ações que impliquem a perda ou a violação total ou parcial de direitos, liberdades e garantias, respeitando princípios de separação de poderes. Reforço de medidas legislativas e políticas setoriais que fortaleçam o sistema de promoção e proteção de direitos de meninas e mulheres, sobretudo aquelas que são vítimas de violência de género. Capacitar os técnicos de saúde, justiça, educação, classe castrense e parlamentares no domínio da aplicação e proteção dos direitos humanos, em particular os direitos das meninas e mulheres. Criar e apoiar as casas de acolhimento públicas para as crianças, meninas e mulheres vítimas de violência baseada no género. E apoiar para a melhoria do ensino de qualidade, criação de cursos técnicos ou profissionais a nível nacional e bolsas de estudo principalmente para as meninas na escola. Assim, cientes do papel e das responsabilidades para que as nossas organizações, parceiros e, sobretudo, com a população da Guiné-Bissau, igualmente, da função responsável e protecionista que cabe ao Estado, subscreve-se a presente declaração conjunta afirmando que se continuará a fazer da mensagem alcançar as promessas por realizar e não deixar ninguém para trás, sobretudo as meninas e mulheres, um imperativo de cidadania e de promoção dos direitos fundamentais. Passo a ler as organizações que estiveram nesta discussão mas que ainda não posso dizer que sejam as segunatárias. ADPP, AMIC, CAEPGB, Comitê Nacional para o Abandono das Práticas Nefastas, Fundação Ana Pereira, Liga, MIGILAN, Plataforma Nacional das Associações de Estudantes, Randleuva, Tostã, Plataforma Nacional, Tostã, Casa dos Direitos, Casa dos Direitos, com saber, Casa Bambarã, Parlamento Nacional Infantil, vou desculpar, e, com nós, Liga, que é a gente, a gente. Váxi. A MIG, A Bissar, vamos lá, para a MIG, Váxi. Muito bom dia a todos nós que estão aqui. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Não tenho ajudado bastante na defesa e promoção dos direitos, chamados de joelhos e de meninos, em particular. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. 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 Obrigado.